A comunidade esteve presente na esperança de encontrar soluções para eliminar o esgoto e o forte odor que vem acontecendo na estação de tratamento de esgoto. Com o passar dos anos, a região tornou-se um bairro de porte médio com características urbanas, residenciais, escolas e comércio. Há mais de 15 anos fazendo audiência pública, correndo atrás, junto com muitos moradores aqui, que até agora não foi resolvido. Agora foi colocada uma placa ali que vai ser gastada mais de 3 milhões. E até agora já estão acabando a obra e o cheiro parece que aumenta cada vez mais. Em dezembro de 2016, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Kazan, assinou o contrato com uma empresa para implantar equipamento que eliminaria o odor, mas até o momento a situação não foi solucionada. Tomamos algumas medidas, só que nós precisamos do apoio da comunidade também para que as coisas aconteçam de maneira mais adequada. Agora hoje a gente está praticamente dando continuidade a uma obra de melhoria no processo aqui. Nós acreditamos que até final do ano essa obra deve estar concluída, essa melhoria, e a partir daí nós acreditamos que o problema esteja resolvido. O proponente da audiência pública, o deputado Mário Marcontes, do PSDB, afirmou que pretende buscar soluções. Já tem uma ação, como eu falei, uma ação civil pública do Ministério Público de São José para fechamento da Lagoa, e certamente que dos encaminhamentos aqui nós também iremos entrar com a ação popular, em meu nome, pedindo dano moral coletivo ao povo de São José em função da Lagoa, enquanto que isso não se resolvi. Obrigado. Obrigado.